Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra ensinar um penteado super fácil, simples de ser feito e sem nenhum segredo, que você faz aí em casa, se o cabelo for curto, se for grande e fica lindo pra todo mundo, tá bom? Então esse vídeo vai entrar igual aos outros nesse conceito de simplicidade é a melhor coisa, porque quando a coisa é muito elaborada, a gente não aguenta, né? A gente deixa pra lá. Então é isso, espero que vocês gostem desse penteado e venham acompanhar de pertinho comigo. Vamos lá, fazer o nosso penteado, é muito simples, a gente vai pegar duas mechas do nosso cabelo, sempre tenta começar aqui do comecinho, porque a gente vai puxando outras mechinhas, então como vai puxando pra trás, é bom vocês começarem desde aqui. O legal é que esse penteado pode ser feito tanto em cabelo ondulado, hoje por exemplo eu tô com babyliss, quanto cabelo liso, eu acho que o mais bonito do liso é que aparece mais. Mas vamos fazer no cabelo que já tá aqui pra vocês verem. Bom, ó, peguei uma mechinha média, tá? E eu vou dividir em dois. Pra vocês entenderem, a gente sempre vai dar nozinhos no cabelo. Sim, nó. Então a gente pega aqui e faz o nozinho. Joga pra dentro ou pra fora, da forma que vocês quiserem, ó. Puxei, fiz o nozinho, o que que eu vou fazer? Junto as duas mechas, como se fossem apenas uma, tá bom? E aí eu pego outra mechinha aqui do lado, meu cabelo, um pouquinho mais fina, tá? A primeira sempre vai ser um tamanho médio, as outras mais fininhas. E eu vou dar um nó, lembrando que essas duas mechas que existiam só viraram uma. Só virou uma. Então, ó, juntei, fiz o nó, dei o nozinho. Virei. Pronto. Pega uma outra mechinha. Mesma coisa, juntei, virou um só. Ó, vamos dar um nó. Aqui. Dei o nozinho. Fechei. Pega outra mechinha. Vou dar um nozinho. Fechei. Pronto, ó. Terminei. Aí eu pego esse fiozinho e eu vou prender. Pega um prendedorzinho, ó, de borboleta. Se vocês quiserem, coloca o elastiquinho e pronto. Joga o penteado aqui na lateral, acabou. Super simples. Eu vou prender o meu aqui atrás. Aqui. Pronto. Joga franjinho assim pra ficar bonitinho. E olha como ficou aqui na lateral do nosso penteado. Bom, esse é o nosso penteado pronto. Deixa eu jogar um pouquinho mais pra cá, deixar um pouquinho mais soltinho. Ele fica assim, bem despojado, bem simples, como eu já falei, prático e sem segredo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei nesse vídeo pra ajudar a divulgar aí. Tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Se vocês acharam bem legal, compartilha. E se inscreve no meu canal, clicando aqui embaixo pra receber todos os vídeos e todas as novidades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.